Só mais um sobrevivente em anos de genocídio Eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo no registro A diferença entre eu e você é que eu deixo Aqui as coisas tendem ao inícito Meus filhos e seus filhos estão no meio Vai começar a batalha! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! A sua vida é sem papo feio Porque eu tô ligado que é um dialeto Eu tô ligado que você não veio Que me estalha alheio Por isso que eu vou buscar ser mais completo Sem essas paradas Porque no fim das contas você sabe Que se for assim não vale nada Do que adianta até ganhar uma batalha Com postura de canalha e só com rima que é piada No fim das contas eu busco fazer um bagulho melhor Pra você saber que eu vivo da minha poesia Porque eu sei que se hoje eu ficar no B.O. Eu tô ligado que amanhã é um novo dia Por isso que eu não me preocupo Mas eu sempre me julgo Porque eu me preocupo em ter o maior desempenho Se não vai ser mais uma piada da zona que é esquecida E eu tô pra mostrar tudo de onde eu venho Você tá ligado? Eu já vou tipo na virada do beat Eu vou mostrando aqui e pode pá Mas tá ligado? Você falou que cada dia é um novo dia E eu vou ter que me expressar Aí meu parceiro Eu vou ter que agora já tá te batendo Eu vou mostrando agora sim pra te faria Cada dia é uma nova oportunidade Não se todo dia acorda meio dia Jão, você sabe mesmo? É só se você levantar meu parceiro e ir trabalhar Você tá ligado? Meu truta Eu vou te olhando E agora me pressionando Com a zima que eu vou mandar Sabe por que? Eu vou dizendo Mano, como que eu mando improvisado As vezes o dia pode tá claro E até é ensolarado truta Só que hoje vem pra tá nublado Não, não importa se ele tá nublado Porque no fim das contas Você fraco e você só rima suporte Eu não me importo Clima aliado Você não me afeta Porque a minha fé tá forte Por isso que eu tô fazendo E no fim das contas Sabe que aqui você não arruma nada Do que adianta assustar chuva Ou tá nublado Vai sempre o mesmo dia na prima Tá ligado? Você fala pra eu não te julgar Eu não vou Você fala que a fé tá forte Você sabe por que eu tô antes de cara do estúdio Ô meu parceiro Café tá forte É parceiro Eu consegui agora Já tá te batendo Porque o moleque tá mil grau Até porque nós é da favela Mas nós não ramela Pega o microfone Larga para pau Café tá forte Se o trem quebrar Você sabe que você não arruma nada E vai dar retrocesso Se o trem quebrar Não pega nada Porque é na correria Que eu amo esse expresso Mas tá suave que eu vou fazendo Até porque agora Com certeza que você já está de toca Você sai com a cara roxa No fim você pega o trem Vem lá para Hogwarts Já que você é um trouxa Só que expresso Não é só trem Eu vou te mostrando Que é sem emoções Só que eu não posso voltar Sem a folia E muito menos sem nada Meu truta Três corações Que eu tenho que esquentar em casa O beat para Só que Santa Cruz Sempre foi minha crasa Ahn Ela fala memo Algumas coisas Vai tá ligado Põe o fogo na brasa Bate palma aí família Aí votação pra um só Não gostou Bate palma Por ordem de quem começou Barulho pazim Mas do MC Diogo Renanzinho O Renanzinho 1 a 0 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A plateia quer o que Quer o que Quer guiar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem O tempo que eu passei fome, hoje tá diferente, os dias tá no vado, dias tá normal, não tá ensolarado É a fome de ambição de vencer na vida, por isso cê perde, eu piso em mim, vou ser igual na minha última vaga Porque ainda tô atrás desse sucesso, então aprendi que a fome lírica ela nunca acaba Cê trava porque cê tá entendendo o que que eu tô fazendo, truta, você sabe que pra mim você é mongol Não importa porque é terra da garoa, mas eu nunca tô à toa, tô no corre, passa chuva ou passa sol Passa chuva ou passa sol né moleque, é foda quando todo dia chove canivete Essa que é a parada, rima que incendeia, tá ligado mano que a coisa fica feia Já costuma, já que você é favelado, aí é ideia torta, não tá preparado então cê não abre a porta No fim das contas você sabe que isso é amarela, você não abre a porta e me esconde atrás da janela Não me escondo não, tá ligado aqui na proposta, eu disse que é foda e a rima que aposta E aí parceiro, eu vou mostrando sem patifaria, não é porque eu disse que tá foda meu mano que eu não sobrevivo no dia a dia Eu sobrevive até no dia a dia, mas no final cê fala até que era correria Só que tá foda suave porque eu sigo, eu sou um MC Afinal a fé não move montanha, mas dá força pra subir Tá ligado, a vida é correria, ô meu aliado, difícil terminar de correr com seu cadar desamarrado Não é não parceiro, aí é foda, pode pá, na sua vida truta, nunca pode tropeçar Mas é exemplo da infância de quando eu jogava bola, se eu ver que tá atrapalhando eu tiro ele e continuo na sola Não importa a fruta porque esse é que é o aliado, um salve pro do rap, a sala do meu pé é meu boot mais sagrado Descerou, descerou, descerou Cê tá ligado, eu quero um filme todo de horror Sabe por quê? Posso proceder, prefiro um filme de horror Trotada de comédia com você Comédia é igual eu, agora você ramelou No final das contas você sabe, deu papo de bobo Porque aquele mesmo filme que eles ontem julgou É o que eles pagam ingresso pra poder assistir de novo É poder assistir de novo, eu mando no compasso Que o filme é de comédia e cê tá na mão do palhaço E aí parceiro, e aí manda nada, sabe por quê? Por isso que sua zumba sempre tá seguindo até descabelado Você é o palhaço, só se for na tarde do acho, cê não é forte É o que cê é a bebida, não é o bobo da corte, é o bobo do corte Mas vou te bater no que é de improviso É o palhaço, mas eu tiro o seu sorriso Tá bom? Não Uou, uou, uou Sem a maldade aqui no caminho Primeiramente eu nem bebo, você é irmão, você é fofinho Sabe por quê? Você é moleque Pega sapinho, porque é um sapão sapiano do meu beck Não vou sapiar do beck, porque você que é moleque Sinceramente, meu filho, tá aqui você só pra regaço Você que é comédia, pois se chamou de comédia Você se intitulou, você não falou que é um palhaço Eu não sou palhaço não, eu só falei de comédia A carapuça serviu pra você, essa é a estratégia Sabe por quê? Esse que é o jogo Porque eu sou palhaço revoltado, esse circo vai pegar fogo Barulho pra batalha É isso, quem começou essa parada aqui? O Diogo Por além das irmãs de quem começou Barulho pra cima de Diogo Renanzinho Diogo Renanzinho Mão pra Diogo Vou voltar, família É isso, barulho pra Renanzinho Família, o Diogo já fica aqui Obrigado 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 Obrigado.